E aí pessoal, tudo bom? Começando aqui mais um Marido Vlog, mas antes deixando aí uma dica pra você que quer ser marido de aluguel. É a apostila Maridos do Brasil. Se você quiser saber mais detalhes sobre essa apostila, link na descrição, hein? E por falar em Maridos do Brasil, vamos ver o que nossos colegas de profissão têm a dizer aí no nosso vlog de hoje. É o Fala Aê! Roberto Magnavita, o mestre das ferramentas de São Paulo, está com mais uma novidade para ajudar no seu dia a dia com o Marido de Aluguel. Não é não, Robertão? É verdade. Que novidade é essa? Fala Aê! Aí pessoal do grupo, essa aqui é a bancada. Alguém tinha pedido aí pra fazer um videozinho como é que ela... Eu coloquei um adesivinho aqui, na Magnavita, né? Tem uma bancada aí. Vou desarmar assim. Ela fica desse jeito. E pra armar de novo... Quando ela é pequenininha, ela pareceu meio estável. Dá pra fazer alguns serviços. Aqui é a forma que ela arma. Tem essas peças aqui, né? Tipo um grampo, sargento. Pra você prender alguma peça. E que é ajustado também. Pode ser trocado. Eram esses grampos. Não sei pra que esse grampo é tão grande. Mas tá bom. Prender um tronco, né? Vieram dois grampos desse grande. De 24 polegadas. E vieram dois... De 6 polegadas. Poder... Prender algo. Pra poder cortar. É isso aí. A bancada é essa. Bem legalzinho, gostei. Show de bola. Valeu a pena. Falou aí. Tchau, tchau. Marcos Rocha, da SOS Casa em Ordem, mostra que pra subir na vida, você precisa ser apenas um marido de aluguel. É verdade. Como é que o povo faz isso aí, Marcos? Fala aí. Oi, pessoal. Aqui é o Marcos Rocha, da SOS Casa em Ordem. A gente aqui tá no alto de uma casa. Pintando o fundo e as laterais. Pra evitar a umidade. Muita umidade nessa casa. Vim aqui pra dar esse fundo com tinta piso. Tá aqui a nossa equipe fazendo esse trabalho. Vou mostrar pra vocês o rapaz lá embaixo. Trabalho caprichado, perigoso. Mas, bem feito. Vai ter o resultado aí, né? A sensação do ambiente, né? SOS Casa em Ordem. Para servido. Ok? Um abraço. Bom dia. O Silas agora também é mestre na elétrica. Também puder usa equipamentos especializados pra isso, né? O que é que você tem de novidade aí, Silas? Fala aí. Do Brasil. Tô fazendo esse vídeo rápido aqui. Apesar de eu estar um pouco afastado do grupo aí. Digamos assim, não tô interagindo mais. Mas é devido à falta de tempo, né, galera? Quero apresentar pra vocês esse óculos aqui, ó. Que eu adquiri ele hoje. E o que que acontece? Tem algumas características deles aqui, ó. Que eu achei muito interessante nele. Primeiro, por dentro aqui, ele vem, né? Essa espécie de borracha aqui em volta dele todo, certo? Pra melhor encaixar no rosto da gente. Depois vem esse cordão aqui. Na verdade é um elástico. Aí tem como você regular ele pra baixo, pra cima. Pra apertar na cabeça nossa. E o mais interessante dele são esses LEDs aqui, ó. E o legal, ele pode regular pra baixo, pra cima, do jeito que você achar melhor. Vou tá ligando aqui pra vocês verem. Olha só. E ele é muito forte, ó. Aqui é só um. Agora eu posso ligar. Eu ligo o outro. Então, o que que acontece? Pelo menos eu que tô trabalhando mais na área da elétrica agora. Eu creio que eu vou usar bastante esse óculos aqui. Um tempo atrás mesmo eu fui fazer um serviço na parte elétrica. E precisei subir em cima da laje. E lá eu tive que ficar segurando o celular e tal. Daí, colocar o celular de um jeito, não parava, do jeito que a gente queria. Nossa, foi muito ruim. Agora, tem uma ferramenta certa, né? O mais interessante, por ele... Por a lanterna ficar no rumo do olho da gente. Exatamente onde você tá olhando e vai tá iluminando ali. Pra você executar o serviço. Vou tá fazendo um teste aqui pra vocês verem. Como que ele funciona. Vou só apagar a luz aqui. Aqui, pessoal. Vou fazer um teste aqui no quadro de distribuição da minha casa. Aqui, tá? Então, aqui só pra vocês terem ideia, ó. Eu tô apenas com um LED. Vou virar aqui pra vocês tentarem ver se der proibido, né? Eu tô apenas com um LED só aqui. Então, você vê o tanto que ele foca bem, ó. Aqui eu posso regular um pouco pra cima, um pouco pra baixo. Aí, liguei o outro. Olha só pra você ver o tanto que fica iluminado, né? Às vezes surge alguma emergência, alguma coisa do tipo. Pra trabalhar, ficou bem mais prático, bem melhor, né? Pra quem tem um capacete, né? Com a lanterna, ainda é bom também. Mas esse óculos aqui, pra mim, foi uma sacada muito genial, assim, do fabricante. Isso aí, valeu. É isso aí. Os nossos maridos são topzera. E pra finalizar, o Gustavo Fortuna, que leva o dinheiro no nome, está arrebentando lá em Creciúma, conseguindo serviços graças a técnicas de divulgações avançadas. Que técnicas são essas, Gustavo? Fala aí. E aí, maridos do Brasil? Tudo bem, pessoal? Estou um pouco cansado aí, estou subindo um morrão, olha. Graças aí à divulgação do Maicon aí. Ontem, pra mim, no Google Meu Negócio, já apareceu um cliente hoje. Fui lá fazer um servicinho de elétrica lá, que a Celesc, aqui em Santa Catarina, é Celesc, né? Havia desligado o relógio, porque o fio estava antes do relógio, que é um gato, vamos dizer assim, né? Ah, miserável. Aí eu fui lá fazer a ligação após o relógio lá, e já terminei o serviço. Levei ali 30 minutos pra fazer, cobrei aí 70 reais. É ouro, como diz o MacGyver. Um grande abraço aí, pessoal. Aí sim, Gustavão, realmente o meu negócio é um bom negócio. Infelizmente, o FalaE finalizou aqui, porque é chegado a hora de fazer os atendimentos do dia. Só que antes, todo mundo sabe que recentemente adquiriu um novo marido móvel. Só que este modelo aqui não veio com o hack, o que é um problema e precisa ser resolvido. Porque infelizmente já não basta o carro ser pequeno, ainda tem que levar a escada dentro dele. Olha só, situação complicada essa, hein? Pois é. Mas enfim, esse problema vai se terminar hoje, porque eu comprei aqui o hack e vou instalar. Vamos lá? Nunca instalei um hack, mas o meu sexto sentido diz. Primeira coisa a fazer é tirar esse friso aqui. E agora eu vou desembalar as peças do hack que, por sinal, comprei pela internet. Pois é, já fiz a contagem e está tudo ok. Vamos iniciar então a montagem. Tirei o friso e estou limpando a calha para poder colocar a primeira peça. Aqui já prendi as primeiras peças na calha. E como não tinha referência aí de outro carro, resolvi colocar aqui centralizado com as duas janelas. E agora o próximo passo. Vamos lá! Está na hora de encaixar as barras. Olha só, já prendi uma barra. Vocês viram aí? Eu acho que ficou legal, né? Como falei antes, optei por deixar na metade da janela. Esse hack é da marca Crystal Car. E optei por esse modelo porque é um pouco mais baixinho. Ao contrário daquele outro estrambólico que parece hack de serralheira. Agora só basta dar o aperto final do suporte na calha. Muito bem! As distâncias estão corretas. Aproveite-se! Fazer a fixação da barra com o parafuso. Fixar o acabamento no suporte. E para finalizar, vou reaproveitar os frisos aqui. Só que para isso eu preciso recortá-los e encaixá-los. E aí, vamos ver como ficou o nosso hack? Oh! UUU! Uau! É, uuwe! Agora vou poder atender meus clientes com mais segurança, não é verdade? Infelizmente só vou mostrar os atendimentos no próximo Marido ao Vlog Mas vejam aí como foi o final do meu dia Fala aí Maridos do Brasil Noite de Blackout em São Paulo E eu aqui fazendo uma salsicha Mas não estou isolado porque tem um rádio aqui E tenho duas velas É isso aí, boa noite a todos